Preciso mais uma vez Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Chora, chora Preciso mais uma vez Falar com você Esta casa está vazia A cama tão fria vai me enlouquecer Tem você em tudo que eu vejo E o gosto doce do seu beijo Tá na minha boca e não sai O seu rosto ainda está no espelho O seu cheiro no meu travesseiro Essa minha vida tá sem paz Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora Chora, chora, chora Difícil é a saudade que chega Quando o amor vai embora O coração da gente chora, chora, chora O coração da gente chora, chora Chora, chora, chora